Cinemas, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas para o seu fim de semana. Seja bem-vindo, o Próxima Parada está no ar. Nesse mês de abril, temos muitas novidades, não é? Claro, e se você quer comemorar ou esquecer o resultado da V1 e gostar de filme de ação, irá adorar Rampage. Mas se você prefere um suspense, medo virá uma ótima opção. Davis é um primatologista, um homem recuso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando o experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que distoem tudo em seu caminho. Agora, o Coyle tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global. Um grupo de amigos baixa um aplicativo, que no início parecia ser inofensivo, dando apenas algumas direções e informações. Mas depois, passa a se tornar sobrenatural. Os jovens começam a ser aterrorizados por uma entidade que manifesta o medo de cada um. Se você prefere ouvir uma boa música, nós temos opções para melhorar a sua semana. Se você está aqui de curtir um sol com muita nostalgia, o tributo a Amy Winehouse com Miranda Cassim pode ser uma escolha agradável. Agora, se você prefere dar uma agitada, o Rapa se apresenta nesse fim de semana no Janesse Arena e promete muitas surpresas. O Blue Noite Rio apresenta nesta quinta o tributo a Amy Winehouse. Miranda Cassim relembrará os maiores sociais da cantora em uma apresentação que promete tirar lágrimas dos ouvintes. Nesta quinta, às 22h30, os ingressos variam de R$ 45 a R$ 120. A banda, que anunciou que pararia por tempo indeterminado, faz seu último show em abril de 2018. O Rapa promete shows cheios de hit de todas as fases da carreira, além de algumas surpresas. Na Janesse Arena, sábado, às 22h, e os ingressos vão de R$ 30 a R$ 240. Além de bons shows, essa semana também reserva ótimas peças de teatro, como Beatles no Céu de Diamantes. No palco, oito atores-cantores, acompanhados por pianos, violoncelo, violão, ukulele e percussão, apresentam uma teatral e emocionante visão sobre a mais forte invenção da música popular nos últimos 50 anos, A Obra dos Beatles, no Shopping da Gávea, sexta e sábado, às 21h e domingo, às 19h. E os ingressos custam R$ 100. Agora, melhor que tudo isso, é se aconchegar no sofá ou na cama e assistir o Netflix, não é mesmo? Exatamente! Nessa sexta-feira, estreia Perdidos no Espaço. Confere aí! História da Família Robinson. Ambientada há 30 anos no futuro, gira em torno dos americanos que tentaram colonizar o espaço sideral, mas tiveram a missão sabotada por uma dita secreta, deixando os Robinson soltos e perdidos no espaço. Agora, eles precisam sobreviver às ameaças alienígenas, de toda sorte, enquanto tentam manter um ambiente harmônico na família, ligeiramente disfuncional. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dê um like no vídeo e compartilhar com os amigos. Nos sigam no Twitter, Instagram, Snapchat e nos curtam no Facebook. Aproveitem nossas dicas para o fim de semana. Esse foi o Próxima Parada. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho